e aí pessoal beleza tô vendo essa bagunça aí que tá de fazer a a vacina mas não tem o i o i não sei das contas lá a matéria-prima né da vacina mas isso aí cabe uma explicação eu vejo as pessoas já ao longo do tempo desde a época do Fernando Henrique porque foi na época do Fernando Henrique pra cá que eu fui crescendo eu ia entrar na criança depois que eu fui ficando adolescente depois eu fui interessando por política né as pessoas ficam ah mas o governo tinha que vender a Petrobras tinha que vender o Banco Brasil tinha que vender não calma existe empresa chamada empresas estratégicas e não pode ser vendida o Banco Nacional que ele é um Banco Brasil é só a fachada né porque é um Banco Nacional o Banco Nacional ele permite o país ter a moeda porque existem as convenções internacionais então você não pode ter a moeda de qualquer maneira se você tem a moeda tem os protocolos internacionais que você precisa cumprir pra você ter uma moeda, uma moeda própria e um dos requisitos é ter um Banco Nacional eu não vou falar de todos os setores do governo eu só vou citar a Petrobras eu só falei do banco por causa da moeda e eu vou falar da Petrobras pra vocês entenderem aonde entra a vacina o Brasil ele é um país agropecuário ele vive da agricultura da pecuária as indústrias que tem no Brasil ela trabalha pra quê? produzindo equipamentos e insumos pra agropecuária então o governo deveria investir nesse setor mas não investe mas vamos lá quando um país ele começa a comprar um produto por exemplo brasileiro e o produto brasileiro tem qualidade aí depois que vence o contrato aquele país continua comprando o produto brasileiro por quê? porque aquela população gostou daquele produto e eles querem aquele produto nos Estados Unidos tem o café que vai do Brasil o café brasileiro né? o povo lá gosta então independente de crise, de não sei do que, de presidente e tal vai continuar tendo exportação de café pros Estados Unidos porque o americano gostou do café brasileiro lá no passado e colocaram o café brasileiro lá e ele vai permanecer lá, não vai sair tem que ficar lá naquela época da Petrobras tempos atrás aí começaram a investir muito na Petrobras e desviar dinheiro aí a Petrobras comprou plataforma e navio petroleiro na Coreia do Sul na Coreia do Sul eu acho mas só que daí é feita uma licitação igual a licitação interna dentro do país aí vem a contrapartida da empresa do país que vai fornecer no caso nós vamos comprar a Petrobras o Brasil vai comprar petróleo, vai comprar plataforma e navio do seu país o que vocês vão comprar do Brasil? aí o governo brasileiro ele tem que ter pulso firme tem que ter pulso vai chegar e falar assim a contrapartida é essa nós vamos comprar navio e plataforma de vocês só que vocês vão comprar frango nosso porque o Brasil tem uma grande produção de frango aí lá atrás iniciou a exportação de frango para a Coreia do Norte não, Coreia do Norte não Coreia do Sul aí depois que vence aquele contrato que entregue o navio porque eles fazem o primeiro montante eles fazem um contrato para ser similar né assim eu não entendo dos detalhes para o menor mas você é tantos bilhões em plataforma e navio vocês irão comprar tantos bilhões em carne e frango porque o Brasil tinha uma grande produção de carne e frango e tinha pouco cliente aí termina aquele contrato o que é que acontece a população da Coreia do Sul passou a gostar do frango brasileiro ou seja hoje com ou sem contrato eles continuam comprando o frango brasileiro porque a população gostou daquele produto quando o governo começou a negociar com a China sobre os aviões da Embraer mas só que daí entra a China né a China ela tem um poder financeiro na mão maior eles compravam jato comercial brasileiro e jato executivo só que eles exigiram que o jato executivo fosse ser montado na China para poder gerar emprego na China aí faltou o pulso firme do governo para falar não vocês vão vai gerar emprego no Brasil nós vamos mandar o jatinho pronto para lá mas o Brasil sempre baixa a cabeça para os outros aí a China veio para o Brasil mexer com infraestrutura energia hidrelétrica rede de transmissão aí fica ah mas a China vai mandar no Brasil aí tem a contrapartida vocês vão investir no nosso país só que vocês vão comprar tantos de porco tantos de carne e boi vão comprar vão comprar soja vão comprar milho aí tem que ter a contrapartida é um negócio você tem que saber falar grosso ali para você dar preferência para a sua mercadoria e aí só que você tem que ter o que uma mesa de negociação tem que ter os negociadores negociando mas o que a gente vê no Brasil é um governo ele faz um acordo com o outro país não, nós compras tal mercadoria de você você compra tal mercadoria do Brasil ele dá tantos por cento de caixinha que dá tudo certo ele não impõe o poder brasileiro em cima priorizar o lado brasileiro do negócio o outro governo chega com a ideologia de direita falando dando corte nos outros dando mitada na mídia agora está esse rolo lá da vacina que um fala uma coisa o outro desmente o outro fala o outro desmente mas um fato é não tem a matéria-prima porque é fácil você desmentir você desmente como? com o produto na mão um cara foi na mídia eu fiz um vídeo agora semana passada ele falou não tem como levar oxigênio para Manaus o outro desmentiu ele pegou oxigênio e levou agora estão brigando um fala uma coisa depois o outro desmente está os dois errados porque o produto não está aqui você desmente com o produto fala não o produto está aqui ele está falando é mentira o produto está na minha mão está aqui não está aí você tem que fazer o que? você vai fornecer a matéria-prima da vacina enquanto a partida você vai comprar tal produto nosso recentemente recentemente coisa de dois anos e pouco um juiz federal lá na China ele embargou a importação do produto agropecuário brasileiro por causa de integridade de meio ambiente aí o Brasil acionou a China na organização mundial do comércio aquela mas antes do Brasil assim o Brasil não acionou ele comunicou a embaixada chinesa falou o cara parou lá a importação uma revelia com fake news que agora é mentira mas agora a palavra da moda é fake news parou lá a importação com fake news nós vamos levar a China para a organização mundial do comércio lá na China revogaram a medida do juiz um outro juiz da instância superior revogou a medida dele a importação continuou ele só para quando tem um problema sanitário alguma coisa que está prevista em contrato por que? mas por que que é obrigado? porque foi feito um contrato lá atrás é vender hidrelétrica para a China vender linha de transmissão fizeram o contrato de venda de jato da Embraer aí faz aquele contrato não, mas aí você compra nossa, vamos lá que você monta o jato executivo lá então você vai ter que comprar produto agropecuário nosso aí vai fazendo aquela aquela troca você compra um produto meu eu compro outro seu e vai fazendo a negociação só que daí precisa de um governo que tenha pulso firme para puxar o lucro para o nosso país e no Brasil ou tem um governo que ele puxa a caixinha para o bolso dele ou tem um governo que não quer negociar e fica falando besteira e você que aí está aí assistindo você é comerciante ou você cliente ou sei que você é porque a gente precisa comprar as coisas você vai chegar num comércio onde o comerciante não negocia com você que te deixa falando sozinho que te trata com ignorância que dá coisa em você não é assim é negócio é comércio é comércio é comércio é comércio é negócio é comércio é compra e venda é a loja e o interessante que o presidente ele tem os amigos dele que é empresário que mexe com loja esses empresários deviam chamar o presidente e falar presidente vem cá a administração de um país ela é um comércio ensinar ele a negociar comprar e vender porque o cara não sabe comprar e vender eu mesmo não sou comerciante eu não sei comprar e vender eu não sou comerciante tem cara aí que vende que vende conversa eu não não consigo vender eu não sou comerciante eu não sou vendedor até o pessoal da mídia mesmo aí na televisão tem artista apresentador de programa de televisão se eu assistir o programa dele tem 10, 15 produtos lá vendendo na outra emissora querendo pagar mais caro pra ele ir pra outra emissora pra vender comercial e tem outro lá que é bacana é carismático o povo gosta dele mas ele vende um produto ele não é vendedor você tem que ser vendedor então um presidente da república um governo ele tem que ser vendedor se ele não tem vendedor ele tem que ter uma bancada de vendedor de embaixador que é vendedor a ministra da agricultura ela é vendedora ela é boa de comércio aquela mulher lá é boa de comércio ela conseguiu empurrar a mercadoria brasileira aí que vários lugares do mundo a pessoa ela tem que ser o que? tem que ser comerciante aquela coisa que o Brasil ele não tá tendo nos negócios do Brasil tem que ter comerciante porque comerciante você fica negociando com o cara você não vai virar as costas e deixar o cara falando sozinho você tem que estar negociando e você tem que estar negociando e puxando pro teu lado mas aqui no Brasil ou você vira as costas pro cliente e deixa o cliente falando sozinho ou no caso do governo puxava a caixinha pro bolso aí a situação não vai aí aí fica aí vem uma situação dessa do cara da vacina fica fica exposta a situação do nosso país olha que bagunça que é tá precisando aí um falo o ex-presidente tá na internet tá na internet eu vi na matéria na internet não é internetzinha lá um cara pegou lá cortou a foto não quando a foto é na internet tá nessas empresas de essas páginas de empresas que tem nome no país ah Vanderlei mas eles não são sérios eles não são sérios mas eles tem responsabilidade jurídica se você soltar uma patatada lá vai ter processo em cima deles tá lá o ex-presidente conversando com o presidente do outro país é interferindo ah mas aquilo ali é uma indústria privada é uma indústria privada e o cliente dessa indústria é o governo brasileiro você não tem que ligar lá no presidente da república ah vou ligar pro presidente da república pra mandar o figurino vender um quilo de carne pra mim e se eu for o presidente da república ah liga lá na central de venda do figurino porque eu compro a carne dele eu não vendo carne não eu sou presidente da república ou sou o ditador do país mas tem que ter o quem? tem que ter a equipe que faz a articulação aí entra o quem? entra entra ministro entra embaixador tem que ter a equipe de venda que sabe comprar e vender e comprar e vender você não aprende na faculdade que tem gente aí que você conhece que é analfabeto e é dono de uma rede de supermercado o cara é analfabeto mas ele é dono de uma rede de autopecia ele é analfabeto e é dono de uma rede de posto de gasolina porque o dono de ser vendedor a pessoa não é qualquer um que tem e um governo ele tem que quando o cara for eleito quando o cara pega ele tem que ter uma coisa ele tem que chamar um vendedor o cara que é de comércio é dois pontos que precisa de um vendedor o ministro da água pecuária o chefe dos embaixadores lá como é que eu esqueci o nome do cara lá do cargo do cara lá ele tem que ser vendedor porque tem que ser um cara que sabe comprar e vender tem que saber comprar e vender porque você tem que vender a sua mercadoria com um bom preço comprar outra mercadoria num preço também bom e trazer benefícios pro teu país e falar assim não, eu te vendo um mas você vai comprar dois do meu país aí você faz o país crescer os países que é rico no mundo eles fazem isso a China mesmo ela veio comprar e ela exigiu que fosse montar o jatim na China aí negociou já queria a infraestrutura do Brasil o Brasil negociou a troca de produto do agronegócio tá olha o tanto de benefício que a China pegou e passou só o produto brasileiro que é o produto do agronegócio a parte de lá teve mais pulso firme do que a parte de cá então a pessoa fica ah não, administrar um país não tem que ter essa política é comércio é uma empresa é como a gente é uma empresa é igual vocês vêm em novela vocês vêm em filme talvez você trabalhe em empresa tem o presidente tem a mesa, o diretor e eles estão ali negociando comprando e vendendo essa é a gestão de um país você tem que ser um país de comércio saber comprar e saber vender e tem gente que é capaz de fazer isso no Brasil e tem gente que é capaz de orientar o presidente e falar o senhor não é vendedor então o senhor não vende eu conheço empresa que eu chego na empresa o dono da empresa está lá no fundo do escritório atrás do depósito para ninguém ver a cara dele mas ali na frente tem um cara vendedor o cara é amigo de todo mundo e você faz o que você quer comprar naquela empresa porque o gerente lá é gente boa demais mas o dono da empresa rapaz pensa no sujeito ignorante mas ele sabe que ele não tem habilidade de vendedor então ele não fica ali na frente atendendo as pessoas ele tem um vendedor qualificado para poder comprar essa mercadoria para poder atender o cliente para poder vender e é coisa que o nosso país não tem ou tem um que puxa a caixinha para o bolso deixa o outro país falar mais alto em vez dele fazer a negociação não eu te vendo eu compro um de você e te vendo dois ele faz ao contrário ele compra ele compra um não ele vende um e compra três quatro do outro e pega a caixinha para o bolso só tem outro que não é vendedor aí fica discutindo fica rateando aí fica aí parado e agora fica aquela situação um fala e o outro desmente não tem o produto você só desmente com o produto na mão não tem como levar oxigênio para Manaus o outro pegou e levou tem desmentiu é assim que desmente uma pessoa não com conversa E aí